Eu e Silguinho Gravação de DVD no Cartola Flashbacks tão gravados na memória Momentos únicos que a gente viveu Tem hora que a saudade é foda Fico torcendo por um sinal seu Triptografado cada beijo, cada abraço Cada sorriso pela manhã O seu carinho, sua pele, o nosso afago Nossa canção, o ceno do Djavan Como eu faço pra voltar? Não tem como mais viver Diariamente faço um backup Só pra lembrar de não te esquecer Como eu faço pra voltar? Não tem como mais viver Diariamente faço um backup Só pra lembrar de não te esquecer E flashbacks tão gravados na memória Momentos únicos que a gente viveu Tem hora que a saudade é foda Fico torcendo por um sinal seu Triptografado cada beijo, cada abraço Cada sorriso pela manhã O seu carinho, sua pele, o nosso afago Nossa canção, o ceno do Djavan Nossa canção, o ceno do Djavan Nossa canção, o ceno do Djavan Não tenho como mais viver Diariamente faço um backup Só pra lembrar de não te esquecer Como eu faço pra voltar? Não tem como mais viver Diariamente faço um backup Só pra lembrar de não te esquecer Como eu faço pra voltar? Não tem como mais viver Diariamente faço um backup Só pra lembrar de não te esquecer Como eu faço pra voltar? Não tem como mais viver Diariamente faço um backup Só pra lembrar de não te esquecer Obrigado, valeu!